A temperatura na Antártida atingiu o novo recorde de mais de 18 graus nesta semana, refletindo os temores sobre os efeitos do aquecimento da cobertura de gelo e das geleiras na região polar. O novo recorde de 18,3 graus Celsius, o mais alto de todos os tempos, foi anunciado por pesquisadores da base Esperança no norte do continente, a cerca de 1,2 mil quilômetros da Argentina. Na base de Marambaio, outra estação científica, a temperatura chegou a 14,1 graus na quinta-feira passada, a mais alta para o mês de fevereiro desde 1971. As temperaturas recordes registradas são realmente chocantes. São recordes de temperaturas realmente impactantes. Mas é algo que não surpreende, porque assim como todo o planeta, a Antártida também está mais quente. Informou nesta sexta-feira em comunicado Frida Benson, especialista em ambiente marinho. Após uma década de aumentos crescentes nas temperaturas, que fechou o último ano como o segundo ano mais quente já registrado do planeta, a década de 2020 se mantém com a mesma tendência. O último mês de janeiro foi considerado o mais quente já registrado. A diminuição do gelo tem colocado em risco a sobrevivência de muitas espécies. Por causa das altas temperaturas, as calotas polares na Antártida e na Groenlândia já perderam 430 bilhões de toneladas de gelo por ano desde 2006, tendo como consequência o aumento no nível dos oceanos. O futuro das zonas costeiras e seus milhões de habitantes depende das camadas de gelo que formam a Antártida Ocidental. Ao longo dos últimos 30 anos, a quantidade de gelo que se desprende da geleira Twights e dos países vizinhos praticamente duplicou, alertaram os cientistas. O que é isso? Fins de� meine папânia Atinge 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 !? Atinge 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 Obrigado.